Vai rolar bunda, bebê, hoje é festa lá no meu hotel E ouve aí, Maísa? Ah, não, porque o microfone escapou Ah, você também não para quieta, né? É, eu tava dançando, pode colocar na bunda? Pode, pode sim Tá, tudo bem E estamos de volta com o sábado animado E eu tava arrumando aqui, o microfone Se não, como que eu podia falar com o pessoal de casa? Então, é só ai, gatinho, eu vou dar uma olhada, você tá aqui Sei lá, você tá aqui Eu não olhei, fingi Gente, essa prova, eu tenho que ter habilidade Habilidade, habilidade Entendeu? Morou, mano? Morou Alô? Quem fala? Ah, ah O quê? O quê? Pergunta quem tá falando, Maísa Quem está no telefone? Alô? Alô? Quem fala? Lara Luara Luara? Não, Lara Ah, tá bom, não dá pra ouvir, você tá falando Não dá pra ouvir, porque tá A ligação tá ruim Tá ótima Tá ruim Tá ótima Esse é um lugar mesmo Não rir Olha Lara, Clara Alguma coisa assim Lara Que lagarta que você escolhe? Número 1 Número 2 Número 3 Número 4 Número 5 Número 6 Número 8 Número... Peraí, tem Perdi a conta Número 1 Número 2 Número 3 Número 4 Número 5 Número 6 Número 7 Número 8 Número 8 Número 8 Número 8 Número 8 Eu não vi nada Número 8 só Número 8 é o seu Agora eu vou ligar pra outra coisa Alô Quem fala? Alô, quem fala? Alô, quem fala? Oi, tudo bem? Alô Quem fala? Desculpa Alô Alexandre Oi, Alexandre, tudo bem? Tudo De onde você fala? Eu falo... Eu... Do São Paulo Quantos anos você tem? 5 5 Qual o número que você escolhe? Número... Número... 7 7 Vamos começar pelo número 8 Será que tá... Nada A música do Chaves, da hora Nada Lara Lara, sua vez Lara 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 2 2 2 Tá bom 2 Lara Lara Alexandre, sua vez É Múmero 6 6 Múmero 6 Múmero 6 Nada Nada Lara, sua vez 5 5 5 Nada 4 Alexandre, sua vez 4 4 4 4 Eu tô ouvindo já, não preciso falar 4 Peraí Ah, o 5 já abriu Opa 6 já abriu Agora, que número que você escolhe, Lara? 3 3 3 Parabéns, Lara Vou dar uma mordida Nossa, que delícia Que delícia Saboroso Quer um pouquinho, Lara? Vou É claro que eu não joguei de verdade Ah, um florinha Clara Ah, que brano que você escolhe? Quer ver, pois, que chum dos Barbie Barbie Tirou a Barbie? Ah Marcadão É 1 É 2 3 3 E Já Oh Barbie 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 Celular Pode Que celular? Lara Olha Nossa Dá até dor que você ganhou celular Você vai ter que deixar ele Limpinho Porque Nossa Consigo falar Gostou, Lara? Gostou Beijo Tchau Vem aí Hai hai Pofi Amiumi Tchau 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 Tchau